E olha, esse aqui é o tricolor Gabriel, que recebeu do rubro negro André algo mais valioso do que qualquer dinheiro. Você já viu rivais assistindo a um jogo juntos? Casais, amigos, parentes? Isso não é novidade. Mas esses dois aí, mesmo com camisas diferentes, não podem jamais serem chamados de rivais. Eles são de gerações diferentes. André tem 43 anos, Gabriel tem 20. Mas ainda há uma distância bem maior, mais de 2.500 quilômetros. É que André mora em Fortaleza, no Ceará e Gabriel, aqui no Rio de Janeiro. Mas agora, nem se eles quiserem, eles podem se separar. Kellen sempre teve aquele desejo de ser mãe. A vida foi gerada e foi vindo o amor junto. Como que ia ser quando crescesse? Como que eu ia cuidar? O nome dele já foi escolhido desde o ventre. O Gabriel sempre foi um doce de criança. Ele sempre foi uma criança muito ativa, muito esperto. Mas uma notícia fez a mãe perder o chão. Porque você vê tudo aquilo que foi pensado, todo um futuro, tudo o que você planejou ou pensou, desmoronando. Gabriel, filho mais velho, tinha 15 anos quando foi diagnosticado com leucemia, câncer na medula óssea. Quando eu soube que eu estava com esse problema, bateu um astral que eu fiquei um pouco triste pela notícia. Começava ali uma corrida contra o tempo. Será que vai dar certo? As possibilidades, as probabilidades do tratamento? Então, as notícias não eram muito boas, porque o Gabriel chegou com 78% da medula tomada. Então, a probabilidade não era muito boa. O cearense André tocava a vida como farmacêutico em Fortaleza. Quando um amigo precisou de sangue, ele resolveu doar pela primeira vez. Pegou gosto pela coisa, resolveu doar plaquetas. E depois, virou doador de medula óssea. Eu até comentei com meus filhos, eu falei, caramba, vai ser tão difícil encontrar uma pessoa, porque é 1 em 100 mil. Eu falei, ah, não vou encontrar tão cedo. E saí com essa mensagem na cabeça. Mas num certo dia de 2013, o telefone tocou. Numa casa do Rio e em outra do Ceará. O redome me ligou, que é o registro da dor de medula óssea, fiquei todo arrepiado, falando que tinha um possível paciente compatível. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque a alegria é tão grande, porque você sabe que ali está a possibilidade da cura. Aí, o caramba, o cocô da... Aí, diante disso, eu fiz todos os exames, pediram para fazer todos os exames, fiz. Deu 100% de compatibilidade. Pois é, a tal pequena probabilidade tinha acontecido. Eu fiquei realmente muito feliz, porque eu esperava por aquele momento, entendeu? Uma pessoa que não me conhecia. André fez exames, coletou a medula. Gabriel recebeu o transplante. Após pegar a medula, foi surpreendente. A medula do André, do doador, entrou assim numa vitalidade, que foi trazendo vida para o Gabriel de uma coisa, que até os médicos ficaram surpresos. E Gabriel ficou curado. A data jamais será esquecida. 11 de outubro de 2013. Mas faltava alguma coisa. Em casos de medula óssea, há uma regra de sigilo. Doador e receptor só podem se conhecer dois anos após o transplante. O que foi permitido no ano passado. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Você olhar para aquela criança, uma adolescente. Quando eu ouvi ele pessoalmente, cara a cara, não teve explicação naquele momento. Não tive nem palavras, entendeu? Ele vindo assim na sua direção, você saber que ele está curado. Que o seu sangue está dentro dele. O seu amor está dentro dele. Depois da emoção indescritível, pintou uma curiosidade. Quando nós perguntamos, André falou que era flamenguista. Aí André, agora você vai ter que virar flamenguista. Agora que meu sangue está aí, você tem que virar flamenguista, né? Então, a única coisa que não muda é isso. Domingo, eles viveram uma experiência inédita. Pela primeira vez, veriam um fla-flu lado a lado. André veio de Fortaleza só para isso. E aí, o coração, como é que está? Bom, agora eu estou... Não tem explicação, entendeu? Que é uma emoção tão grande estar junto com ele, entendeu? Pois é, brother. Então, é mais ou menos isso. E olha, para os dois, Flamengo e Fluminense, não economizaram na alternância de emoções. Gabriel festejou um, meio timidamente. Tirou aquela onda, respeitosa. E teve que levar na esportiva o empate do Flamengo. Mas aí, teve um pênalti. E Gabriel agradeceu ao artilheiro, o ceifador. Só que no fim do jogo... A alegria enlouquecida de André no 2x2. Empate. Mas, fala sério, esses caras aí não sabem mais o que é derrota. Cada abraço que eles dão é maior do que qualquer taça. Cada sorriso de Gabriel é uma vitória sem prazo de validade. Seja um doador de medula. Doe, medula. Tem muita gente na fila de espera, precisando, para ter essa oportunidade de, mais uma vez, poder reviver. Então, renasceu Gabriel através da medula. E está aí podendo sentir novas emoções. Vamos ir. Deus abençoe. Valeu. E está aí, tudo bem. Ah, gente, é bonita demais essa história do Gabriel e do André, né? Se você tem entre 18 e 55 anos e um bom estado geral de saúde, você pode ajudar a salvar a vida de alguém se cadastrando como doador de medula óssea. Entra então lá no nosso site globosport.com para saber o que precisa fazer, tá? E se quiser rever essa ou outras reportagens, já sabe, né? Entra lá no Globoplay.